Eu sou um crítico do PT desde os anos 80, na fundação do PT. Nunca achei que partidos como o PT pudesse levar políticas sociais como eu gostaria. Essa crítica é longa, é uma crítica política, mas depois que o PT se revelou um partido corrupto, aí eu não fui um crítico do PT, aí eu simplesmente fui um antipetista. Agora, quando eu sou anti alguma coisa, eu nunca deixo de ser inteligente, então eu sempre analiso caso a caso. Minhas posições são claras a ponto de serem públicas em grandes meios de comunicação. Na véspera da eleição da Dilma, ou acho que na véspera, ou logo depois que ela tomou posse, ela deu uma entrevista sobre o ensino de filosofia e de sociologia, eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo radicalmente contra aquela posição dela de retirar o ensino de filosofia e sociologia da escola média. Todo mundo sabe que o Nacife contou N mentiras na internet contra mim, porque eu fiz uma crítica à Marilena Schaui e ao Lula. Esse tipo de esquerda me odeia. Mas o interessante é que a burrice da direita é sempre maior. A direita não consegue perder para a esquerda em burrice, ela quer ganhar. Então aí você vê gente que vem me criticar e me chama de petista, ou diz o esquerdista Paulo Giraldele. É gente que ou não lê o que eu escrevo e só lê títulos ou algumas frases, ou tem mágoa de si mesmo. Então quando vê alguém com independência, não suporta independência, então vai lá e classifica a pessoa. Eu avalio essa posição dos bolsonaristas que tudo que eles não gostam é petista. Se um passarinho passar sobre um bolsonarista e fizer um cocô na cabeça dele, ele grita lá de baixo. Lula na cadeia, ele grita. Isso me parece que é um desvio sexual. Me parece que não é só um desvio mental, é alguma coisa que extrapola o bom senso. Porque é como alguém falar para você, olha aquela flor que beleza, e você virar e falar assim, olha passou um caminhão. O que tem uma coisa eu ver com a outra? Às vezes eu fico pensando que os bolsonaristas têm um problema mental mesmo, sabe? Porque é desconectado. A gente fala uma coisa, eles vêm sempre com a história de PT, de Lula. O Lula está preso, minha gente. Essa página virou. O candidato do PT ou Haddad não decola. Essa página virou. Os caras não viram a página. Eles não viram a página. É uma mentalidade da Guerra Fria ainda. Eles estão disputando. Se descuidar, eles acham que se eles forem a Moscou, eles vão estar na União Soviética. É muita imbecilidade desses bolsonaristas, minha gente. Não há diferença entre Bolsonaro e Mourão e o Cabo Daciolo. É aparente a diferença. É uma situação onde eles imaginam que existe socialismo na Venezuela. Eles acham até que há socialismo, que há comunismo na China. A China é uma ditadura simples com o regime capitalista. Um partido chamado comunista, mas de comunista não tem nada. Aliás, os bolsonaristas, esses olavetes, eles vão muito pelo nome. Se você escrever assim, banheiro masculino e colocar no banheiro feminino, eles entram e ficam lá mesmo não achando o urinaldo masculino. Eles ficam lá. Se você escrever para eles uma tabuleta aqui, qualquer, eles vão pelo nome. Eles vão pelo nome. Se você botar lá no avião aqui, a saída, isso aqui é a porta de saída. Se deixar eles lá no ar, abre a porta de saída e sai, porque eles veem tabuleta e eles seguem. É a mesma história, como o Hitler apontou lá. Partido Nacional Socialista. Tem absolutamente nada do socialismo e comunismo. É um partido nacional, no sentido de expropriar os meios de produção para reverter para alguns e para o Estado. Isso não tem nada de socialismo. Isso não tem nada de socialismo. Eles entregaram os meios de produção para alguns ricos que não eram judeus, que eram do partido. Mantiveram o capitalismo e a associação com um tipo de burguesia e não outra. Isso não tem nada a ver com o socialismo. Mas botou o nome. Os olavetos, os bolsonaretos vão. Eles não são capazes de fazer uma distinção entre a coisa e a palavra. Eu fico imaginando, gente, que... Eu não sei, muita gente fala assim, isso é falta de cultura, falta de educação. Não, não. Eu fico imaginando que isso é um problema insolúvel, porque toda a população tem 25 a 30% de pessoas limítrofes, de pessoas que têm problemas de déficit, um déficit terrível de cognição. E eu acho que é isso. É um déficit de cognição que faz com que uma pessoa adote a posição bolsonarista. O próprio Bolsonaro é limitado. Ele parece ter um déficit de cognição. Porque não é possível uma pessoa precisar colocar três palavras na mão para poder saber o que vai... para lembrar do que vai falar. Até para votar ele fez isso. Isso não é uma coisa normal, gente. Se você é o filho, né? Se eu falar para o seu filho assim, olha, eu vou falar uma poesia... O menino ainda não sabe ler nem escrever, mas já está lá na escola, né? Mas ainda não sabe ler e escrever. Você fala uma poesia para ele e ele decora na hora e recita. Eu, antes de aprender a ler e escrever, recitei muita poesia que minha mãe falava para mim. O Bolsonaro não é capaz de guardar três palavras. Não é uma falta de memória isso, gente? Isso não é uma falta de memória normal da idade. Isso é uma deficiência. Então, é muito grave isso. Porque você... E é possível isso. É possível um país ter 20% de gente deficiente e eleger um candidato assim com 20%? É possível acontecer isso. E aí você tem um retardado mental na presidência da república. Não estou falando de um inculto. Não estou falando de um desescolarizado, um inculto. Não é isso. Estou falando de um debilóide. Um debilóide. Porque essas posições são posições de débil mental. O sujeito chegar... Hoje, hoje em dia, não no século XIX, mas hoje em dia, o sujeito chegar e dizer que ele não pode fazer nada pelas mulheres porque elas ganham menos que os homens nos mesmos cargos, que ele como presidente não pode fazer nada. Então, por que ele quer ser presidente? Tudo que fala para ele na presidência, ele fala que não pode fazer quando é a favor do povo. Então, por que ele quer ser presidente? Ele não quer fazer nada pela população? Ele quer deixar tudo como está? Você tem que perguntar para ele como resolver o hospital? Ele fala, ah, cortando a corrupção. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nós temos problemas de saúde com corrupção e sem corrupção. Já houve períodos no Brasil onde a corrupção foi bem menor e os problemas de saúde existiram. Você cortando a corrupção, você resolve o dinheiro, sobra dinheiro. Meu Deus, que visão mais estreita. E o mais terrível são as pessoas... As mulheres que apoiam o Bolsonaro. E existe, né? Aí você vai conversar com elas. Elas são anti-mulher. Algumas delas não sabem que são mulheres. Elas não sabem. As pessoas as tratam mal. E elas acostumam a ser maltratadas. É horrível, gente. É horrível uma mulher ser maltratada. A Janaína Pascoal, meu Deus do céu. Ela encontrou com o Bolsonaro. Como ele não deu um tapa na boca dela, ela achou que foi bem tratada. Quer dizer, há mulheres que acham que só são maltratadas se tomar um murro. Um soco. Elas acham que uma ofensa verbal não é uma ofensa. Elas acham que um parlamentar... Um parlamentar tem que chegar perto da mulher e puxar a cadeira pra ela sentar. Tem que se dirigir. Tem que fazer muito mais. Porque é um cara que tá marcado pela vida política. O Bolsonaro empurra a mulher, pô. Não. Não, gente. Tem aí um déficit de cognição nos bolsonaristas, sim. Tem um problema. Não é um problema de cultura. É um problema médico. É um problema de mal nascimento. É um problema de falta de alimentação na infância. É um problema de... Não. Não é possível, gente. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Não é uma patologia. É uma condição de vida. Estou patologizando o eleitor do Bolsonaro. Não, não é isso, não. Estou dizendo que... Porque déficit de cognição não é doença. Não tem cura. E isso advém de situações biológicas e culturais que acontecem em cada país. Tem 20% de pessoas que são burras. São estúpidas. Não aprendem mesmo. Não aprendem. A gente, no cotidiano, a gente encontra essas pessoas e a gente diz isso. Depois, quando a gente é professor, a gente não pode falar. A gente não pode falar que um aluno é burro. Mas a gente sabe que na vida de todos nós, nós usamos a palavra burro para algumas pessoas milhares de vezes, porque a gente fala três vezes, quatro vezes, cinco vezes, e a pessoa não aprende coisas simples. E a gente sabe que existem essas pessoas. É isso, gente. Esse é o terrível dessa situação. É o terrível dessa situação. É isso. Obrigado.